Mano, não vou xingar tanto esse cara na segunda-feira, velho. Xingar quem, mano? É de cico? Não, o cara que trocou pneu, mano. Você quer ir a de cico, que você ia zoar a de cico de novo? Sim, pessoal, essa é a história de Rodrigo Sirico na Zona Sul de São Paulo. Você vê que a Zona Leste, quando vem pra cá, é só pica, velho. Só tumultuou, ó. Olha isso. Impressionantes imagens gravadas ao vivo. Ó. Quase não tô suado. E o cara chama eu pra ajudar, tá ligado? Aí o cara tem que se fuder mesmo, que eu vou fazer o quê? Eu vou filmar pro canal. Inscritos do canal, deem seu like, dizem o que vocês acham disso. E vejam como a literatura periferia sofre. Ó. No carro, no momento, tem o quê? Livros. Ó. Livros na mochila. Certo? Capa preta ali, ó. Exemplar do capa preta escondido, dentro da bolsa. Miniante. Se encontra suado. Perdendo... Perdendo o parafuso do pneu. Perdeu o parafuso do pneu. E o que é mais incrível, como o pobre desmonta nessa situação. Se fosse um hippie, ele estaria digno. Ele estaria chamando... Com a sua dignidade, chamando seguro. Estão fudendo. Estão fudendo. Essa pessoa, aparentemente, ela não tem seguro. Ela se encontra desprivilegiada de seguro. Entendeu? Se vocês verem esse autor na rua, por favor, comprem os livros dele. Ajude aí. Assim como os meus também. Porque a situação não é fácil. Certo? É... Corremos risco aqui na rua, de ser pego por algum bolsonarista, alguma pessoa que não gosta de literatura. Realmente é preocupante. Ele até me ligou, falou... Corre para cá. Estou com medo de ser agredido. Os caras me reconhecer. Militante de esquerda. Professor. Escritor. Olha isso. Dando coice. Dando coice. Dando coice no carro. Fraga. Agora pegamos o Fraga. O pino espanou. O pino espanou, velho. O pino espanou. Porque pessoas de comunidade não tem sorte em situações como essa. Olha. Está girando, mas o pino... Olha. Está girando, mas o pino não vai. Olha. Para vocês verem aqui. Toda Itapcirica dormindo. Certo? Toda Itapcirica. É uma maldição que a literatura carrega por tentar fazer uma literatura com viés ideológico. Então a literatura tem que ser ficcional. Certo? Porque... O deus grego da literatura... O cara está batendo o pneu, velho. Para ver se consegue reagir. Não é, pessoal? Isso é um vídeo extra do canal que nós vamos colocar. Se der mais audiência, ele vai foder o pneu toda semana e nós vamos filmar. Ou então nós vamos naquela loja de material de construção. Quebrar ela. Dá um jeito. Apesar que não tem nada a ver com o assunto, mas nós vamos lá. Olha, motoqueiros. Bolsonarista, hein? Filha da puta aí, olha. Arrombado. Arrombado aí que corre a moto assim, olha. Bolsonarista. Tem que tomar cuidado porque pode ser agredido no meio da rua. A gente não sabe quem é de esquerda, quem é de direita, quem é fascista, nazista. Está tudo misturado. Então, estamos aqui. Eu com essa camisa do Coller aqui. É altamente suspeita. Estamos... Essa reportagem está sendo gravada ao vivo para vocês. Vai ser exibida no canal. Deem seu like. Se inscreva no canal. Esperem essa notícia. Realmente... Olha, o caminhão... Meu Deus do céu. O que é aquilo? Não dá para saber. Olha, está rodando ao contrário. Não, agora estou colocando de volta para ver se eu consigo desencaixar outro. Ah, entendi. Em toda uma técnica. Em toda uma técnica. Bom, para não ficar um programa assim vazio de indicações de livro, de conteúdo, Rodrigo Sirico está escrevendo um novo livro, que ele não pode falar muito ainda sobre o conteúdo. Mas eu posso indicar para vocês o Ken Up, que vai sair daqui algumas semanas. Certo? Com o Pós Fácil meu. Caralho, eu estou trocando a porra do pneu aqui. O cara está falando de... Herman Hesse, mano. Entendeu? Aproveitem e fiquem de olho nesse livro. É um grande livro do Herman Hesse. É um clássico. Ele foi editado várias vezes aqui no Brasil, mas não da forma que está sendo editado agora. Numa edição especial. Ainda mais com uma participação minha, um Pós Fácil, que conta um pouquinho da minha relação com esse livro. Eu não posso deixar de indicar uma boa obra para vocês mesmo na adversidade. Enquanto isso, Rodrigo Sirico continua suando. Olha os detalhes. Quase não transfere. Quase não transfere. E os... Quase esperem. Os quase 30 mil inscritos do canal, por favor, deem seu like, sua contribuição e seu comentário sobre isso, sobre o que está acontecendo com ele. Ah, cara. Eu acho que ele está amaldiçoado, tá ligado? Não fala isso mesmo. Eu acho que amaldiçoado esse menino. Porque não é possível não, rapaz. Isso aí brigou com alguém importante do cenário para essa situação. Inclusive, vamos aproveitar para convidar todos vocês para o espaço cultural que esse senhor está inaugurando. Que dia, senhor Rodrigo? Que eu vou estar lá, inclusive? Casa Poética, 7 de março, 15 horas. Emerino Matarazzo, Zona Leste. Casa Poética... Instagram, arroba Casapoética SP. Casapoética SP. O cara está abrindo uma casa cultural chamada Casa Poética. Que dia que é mesmo o evento? 7 de março. 7 de março. Sábado, 15 horas. Sábado, 15 horas. Quem estará presente, além do senhor Rodrigo Sirico e várias pessoas da Zona Leste São Paulo, vai estar o senhor Binho, a senhora Suzy, o senhor Vanessi, né? Do Cordel Encantado e eu também. Marcelino Freire. Marcelino Freire, grande Marcelino Freire também. Embora Marcelino nunca vai estar nessa sofrência. Vamos deixar bem claro que vocês nunca vão ver um vídeo de sofrência dessa do Marcelino. Também fala aí Marcelino, sofrimento basta o nosso passado, né? Quem tem que sofrer é a molecada. Ô meu filho, desliga isso aí, vai lá no teu carro pegar outra chave aqui de rola que essa não tá rolando não. É sério mesmo? É sério. Aí tem que fazer isso. Rapaz, o negócio espanou, viado. Liga o seguro. Eu vou ter que ir lá no meu carro... Me recusa a ligar o seguro. É uma questão de honra. São nove e pouca da noite, rapaz. Bom, manda um salve pro pessoal. Certo? Ó, esse programa vai entrar daqui a pouco no ar, porque eu vou demorar até editar ele. Eu não vou editar, na verdade, eu vou pôr ao vivo, mas até configurar tudo lá e pôr um nome legal, desgraceira da literatura, alguma coisa assim. Né? E eu vou pegar lá a chave de roda. Salve, rapaziada. Eu tô quase quebrando o carro, hein? Quem sabe se eu quebrar, sabe que eu já tenho histórico.